A Volkswagen lança o SUV Taos, apostando em muita tecnologia, segurança, conforto e, claro, um belo design. Vamos conferir a reportagem que Selma Moraes fez pra gente. A grande novidade do mercado brasileiro essa semana foi o anúncio oficial da chegada do novo SUV da Volkswagen, o Taos. O carro foi lançado na última quinta-feira e a fábrica abriu a pré-venda e, em menos de uma hora, todos os modelos disponibilizados foram reservados. Mas o veículo somente estará nas concessionárias da marca, em todo o país, no final de junho. Enquanto isso, quem quiser conhecer em detalhes o modelo deve se contentar com uma apresentação virtual nas próprias concessionárias. O Volkswagen Taos é um SUV médio premium fabricado na planta de Pacheco, na Argentina, e que a montadora está colocando muitas fichas no sucesso imediato deste carro. E por que essa aposta tão alta da Volkswagen? A montadora prontamente responde que o Taos é um carro totalmente novo e uma referência em termos de design, segurança, tecnologia e conforto. E para o consumidor brasileiro conferir se realmente o SUV Taos tem todos esses atributos, a montadora está lançando o modelo em duas versões, Confortline e Highline. As duas versões vêm equipadas com a mesma motorização, 250 TSI Total Flex, que já equipa o T-Cross, o Jetta e a linha GTS. O motor tem quatro cilindros, sistema de injeção direta de combustível e turbo compressor, entregando 150 cavalos a 5.000 rotações por minuto. O torque é de 25,5 kgfm, já a partir de 1.500 rotações por minuto, com etonol e ou gasolina. A aceleração de 0 a 100 ocorre em 9,3 segundos e a velocidade máxima é de 194 km por hora. O modelo tem transmissão automática de seis marchas, com engates rápidos e também o baixo peso para um carro de seu porte. O Taos pesa apenas 1.420 kg, garantindo ao SUV a melhor relação peso-torque do segmento. Segundo a fábrica, Taos é referência em espaço interno, o maior da categoria. O SUV da Volkswagen tem 4.461 mm de comprimento, sendo 2.680 mm de entre-eixos, 1.626 mm de altura e 1.841 mm de largura. Com essas medidas, pessoas altas viajam com conforto no banco traseiro, sem enfrentar problemas com os joelhos raspando no banco dianteiro ou cabeça encostando no teto. O porta-mala do Taos também é o maior quando comparado com os seus concorrentes diretos. São 498 litros e os bancos traseiros ainda podem ser rebatidos, ampliando ainda mais a capacidade de carga. O interior é considerado premium, com os bancos revestidos em couro sintético e o volante multifuncional com novo design e a ilha digital, que envolve o motorista. A ilha é formada pelo painel de instrumentos Active Info Display, com uma tela de 10,25 polegadas, e pela central de infotainment VW Play, com tela de 10,1 polegadas. O interior do carro traz ainda um ambiente light, um sistema de luzes em LED, que permite aos ocupantes escolher a cor da iluminação interna. E são 10 cores à disposição. Quando o item é segurança, o Volkswagen Taos traz, como uma das grandes novidades, a frenagem autônoma de emergência, com a função de detecção de pedestres. O modelo também traz outros recursos, como controle adaptativo de cruzeiro, com função de stop and go, frenagem automática pós-colisão, alerta de fadiga, detecção de veículos no ponto cego e alerta de tráfego traseiro cruzado, com frenagem de emergência para manobras. Também põe na relação de itens do carro, seis airbags, dois frontais, dois laterais e dois de cortina, controle de tração e estabilidade, auxílio de partida em rampa e o XDS+, que é o sistema de bloqueio eletrônico do diferencial. O Taos tem uma edição de lançamento com itens exclusivos, como o teto solar, coluna A e espelhos retrovisores externos, pintado de preto, rodas de liga leve de 18 polegadas escurecidas, interior exclusivo, sistema de som Premium Pits e o teto solar panorâmico. Tchau, tchau, tchau.